Quero começar mandando um parabéns, chego de carinho. Cadê a foto? Vem cá, a Larissa, que é filha do nosso querido amigo Ronan. Ronan, então eu vou pedir aplausos pra você, por favor, que estão aí. Aplausos pra nossa Larissa, que Deus a abençoe. Muito bom, né, saber que ela está fazendo aniversário hoje. Vamos pra primeira foto do nosso zap. Quem é, quem é, quem é? É a Maria Júlia de Pacaembu. A Maria Júlia está aqui. Ontem nós mostramos o Cael, que é irmão dela. E hoje foi a vez dela. Muito legal. Agora a próxima é a Riva. A Riva assiste o Benahora pelo Facebook e ela é de longe. Ela é de Recife, essa moça aí é de Recife. Muito obrigado, viu, por estar vendo o nosso programa aqui. Gosto muito quando as pessoas, né, longe, sempre estão dando uma espiadinha no Benahora. Vamos agora pra rancharia, com a foto do pequeno Estevão. Estevão é um pedacinho de gente. Olha que coisinha linda. Muito bom. Tem também a Sara Vitória e o Maxwell. Sara Vitória e o Maxwell, os dois são irmãos. Eles moram em Birigui. Alô, Birigui, a gente tem uma grande audiência aí, Birigui. Um abraço pra vocês. Quem mais? A Sara até pediu pra eu mandar um beijo pra vó Elza, pra vó Neuza, pra mãe Tayana e pro pai Paulo. Então, um beijão pra todos vocês. Agora, se a Deborah estivesse aqui, ela ficaria morrendo de ciúmes. Olha essa foto. É o Júlio, lá de Ilha Solteira, com a Silvia Abravanel. É, a filha do nosso patrão, do Silvio Santos. Olha que chique. Duvido que ela demorou ter uma foto assim. Duvido, né? E também tem fotos de uma família inteirinha assistindo o Benahora lá em Prudente. É a família Fortaleza. Olha o nome, Fortaleza. É uma verdadeira Fortaleza mesmo. Olha que gostoso ver o sofá assim cheio de gente. Eles falaram que o SBT é o melhor canal. Lógico, é o canal da família. É isso aí. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? E agora nós vamos pra Catanduva. E de lá, a gente mostra a foto do João Vítor e da Maria Fernanda. Os dois estão aí. Olha aí, o João Vítor e a Maria Fernanda. Olha que amor, esses dois. Muito legal. De Catanduva. De Catanduva nós vamos pra onde? Valentim Gentil. Vamos lá. Essas duas são a Bárbara e a filha dela, que se chama Emanuele. Bárbara e Emanuele, mãe e filha. Quem também disse que tá sempre ligadinho no Benahora é a Aline lá de Berigui. Mostra a Aline pra gente, fazendo pose, toda cheia de flores. Produziu uma foto legal e mandou pra cá. Valeu, Aline. Encerrando as participações de hoje no Mostelão, nós vamos ver a Ana Cecília. A Ana Cecília, essa fofura. Ela é de Nhandeara. Olha que graça. Que lindo. Olha que olhar, gente. 8 e 10 pra gente terminar aqui as nossas fotos.